Oi gente, eu sou a Tata e esses dias eu recebi lá no Instagram uma perguntinha, inclusive se você quiser falar comigo, fala lá por DM ou então às vezes eu abro pra vocês mandarem perguntinhas e tudo mais, eu abro que eu digo é tipo botar aquele negocinho assim pra me mandar perguntinha, sabe? Porque meu Instagram tá sempre aberto, pro vídeo que eu vou gravar aqui já começar por lá, então se você não me segue, você tá bobeando, cara, me segue lá. Enfim, eu recebi essa perguntinha aqui que esses dias eu pedi pra vocês me mandarem o love drama de vocês, em breve vai ter mais vídeos de love drama que responderam as perguntinhas de vocês. Gosto de uma menina, ela já apresentou indícios de estar afim, mas às vezes ela me deixa inseguro. E aí, foi se repetindo essa palavra inseguro, insegurança, inseguro, insegurança, nas perguntinhas de vocês, aqui estão os prints, eu pensei, caramba, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre insegurança, então cá estou eu pra fazer um vídeo sobre insegurança. E a primeira coisa que a gente sabe sobre insegurança, é que insegurança é uma coisinha que ela tá lá dentro, entendeu? Normalmente, as coisas que estão acontecendo aqui fora são de um universo e as coisas que estão acontecendo aqui dentro são de outro universo. E na grande maioria das vezes, a insegurança, ela tá acontecendo só aqui. Não vou te tirar de louco, te tirar de louca e dizer que, nossa, nada bem, você tá com ciúme, porque, mas às vezes, a pessoa tem motivos e tem razão de estar com aquela determinada insegurança. Às vezes, de fato, ela não manja daquele assunto ou daquela área pra poder se jogar e trabalhar com aquilo. Às vezes, sai todo sentido. Mas, na maioria das vezes, é uma coisa interna. A insegurança, ela começa lá na infância quando os teus pais estão te educando e eles dão tudo que tu quer. Ah, meu filho, quer, pega, quer, não sei o que, quer, ah, ah, ah. Aí tu fica, tipo, hum, que legal, eu sou uma pessoa muito segura. Tudo que eu quero, eu tenho. Aí vem a vida adulta e, pá, te dá na cara e te mostra. Não é assim. Tudo que tu quer, tu não tem. Tu tem que batalhar pra conseguir. Aí tu vai batalhar e tu fica muito inseguro porque você não sabe batalhar. Porque seus pais sempre te deram tudo. Ou então, ao contrário. Não é nem ao contrário, mas é uma outra situação em que seus pais, eles estavam ali, tipo, judiando de ti, entendeu? Não te dava aquele apoio, não te dava aquela força. Bem, pelo contrário, eles te botavam pra baixo. E eles, sim, te fizeram uma pessoa insegura. Pode ser o caso, pode ser o caso. E um terceiro caso, que eu não tinha falado até então, é a vida, né? A vida te deixou inseguro. Tu passou por situações e aquelas situações te deixaram uma pessoa insegura. Porque tu foi lá, fez tal coisa e quebrou a cara. Porque tu foi lá, acreditou e quebrou a cara. Então, a insegurança, basicamente, ela tá ligada à tomada de decisões, ou então às escolhas. Ou então ela tá ligada à tomada de atitudes. Queria tanto fazer tal coisa, mas a insegurança não me deixa. E na conquista, é principalmente aí que tá rolando. Na conquista, aí que embarrera. Aí que o nosso amigo aqui perguntou, que os nossos amigos aqui do instagram perguntam e falam que no grupo é ali quem faz a coisa entendeu não é na tomada de decisão a maioria das vezes a pessoa já decidiu ficar assim eu vou eu quero quero chegar nele quero chegar nela mas aí dá aquela insegurança do caramba é que bloqueia a tomada de atitude então não preciso nem explicar pra vocês com que é a sensação de insegurança né porque acho que todo mundo já se sentiu inseguro em alguma área na vida isso é super normal ninguém é super seguro o tempo todo de tudo e se existe alguma pessoa que tem por cento seguro o tempo todo de tudo com certeza ela vai quebrar a cara mais do que as outras pessoas a insegurança é tipo a timidez é ruim é ruim atrapalha muito pra caramba mas atrapalha do que ajuda mas determinadas situações ela serve de escudo pra tu não te frustrar tanto tem pessoas que faltam insegurança e falta um pouquinho de noção também então acolhe essa sua segurança aí pensa calma amiga vou te ajudar a gente vai dar jeitinho nisso eu vou conseguir concluir que eu tô querendo concluir se for uma conquista eu vou conseguir chegar na menina isso é bem importante também a insegurança na conquista é diferente da insegurança no relacionamento que é uma pessoa insegura no relacionamento é uma pessoa que ela cobra muito do parceiro é uma pessoa que ela quer saber tudo da vida do parceiro da parceira às vezes até no início de relacionamento a pessoa está ali noiada em querer saber o que está fazendo que tu vai fazer o que tu já fez ou então aquela pessoa que ela quer atenção só pra ela sai assim não eu não quero que você faça nada com seus amigos nem com sua família quero você só pra mim ou então ela precisa da aprovação do parceiro da parceira pra tudo com qualquer coisa que vai fazer precisa da aprovação aí tu acha se a roupa tá boa aí tu acha que eu vou não sei aonde eu tô fazendo o que tudo precisa da aprovação do parceiro da parceira que isso é um sintoma fortíssimo de segurança já na conquista a insegurança ela está mais ligada à comparação seja sincero comigo abre o seu coraçãozinho tudo é inseguro aí tá provavelmente deve estar um pouquinho com alguma coisa na área da conquista para assistir nesse vídeo provavelmente então você gosta muito de mim obrigado então abre o seu coração aí vai dizer que se tu tá inseguro com alguma coisa provavelmente porque tá te comparando com alguém tu tá te comparando com alguma outra situação que tu mesmo já viveu ou tu tá te comparando com a própria pessoa que tu tá interessado está achando né não é muita coisa pra mim a não vou conseguir não vou conseguir aí dá aquele desespero então não eu já vi ela ele andando com as pessoas ali que a gente inventa na sua cabeça que as pessoas são mais legais mais bonitas mais inteligentes mas sei lá qual é a característica que tu acha boa e tem 20 na sua cabeça que aquele começa a comparar tu com aquelas pessoas tu com a própria pessoa ou então tu quase contigo mesmo no passado quando tu fez tal coisa é sempre comparação e aí parte a insegurança bate esse desespero então que nem eu falei primeira coisa acolhe a insegurança assumir ela e pensa estou insegurança em relação àquela situação isso não significa que tu seja uma pessoa insegura por completo esses dias eu fiz um vídeo de carência muito legal se você não assistiu assistir aí tem certeza que vocês vão curtir ea insegurança ela tipo a carência mesmo tem pessoas que são inseguras para tudo tem pessoas que estão inseguras com aquela coisa mas a minha dica para o lance da insegurança na conquista é a seguinte na conquista de qualquer coisa tá na conquista sei lá de uma vaga de emprego na conquista disse lá que tá querendo arranjar uma parada e tem que lá dá uma palestra é a mesma dica e na conquista de pessoas também é a mesma dica que coloca de observador saída da posição do do diabo e do anjinho que fica na nossa cabeça e vai ela vai gostar não não vai vai lembra das situações passadas então compara com as outras pessoas e sai sai disso tenta deixar sua mente pensante um pouquinho afastada e fica de observador observa de fora de fato que essa pessoa é de fato o que eu tô querendo com ela de fato quais são as possibilidades quais são as chances tem vários vídeos de chances e possibilidades vocês quiserem ver posso botar no card aqui em cima posso não vou botar no card aqui em cima e foca no objetivo final que é conquistar aquela pessoa que é só dar uns beijos naquela pessoa que é sair com aquela pessoa que é casar namorada e 20 filhos com a torre foi meu foco no objetivo e o resto esquece e fecha os ouvidos para o diabinho o anjinho de de um não fica de observador e pega tudo como observador e fala vai vai conseguir tudo mesmo te motiva entendeu que um sistema que dentro da sua mente pensante que tu mesmo vai te motivar tu mesmo vai conseguir trabalhar e diminuir essa insegurança e não fica nervoso eu posso ficar de novo do segundo já tinha feito escutar uma pessoa e agora tem segundo que não é assim cada caso é um caso cada situação de jeito espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha sido útil esse vídeo que vocês também vão curtir vocês vão gostar também dessa playlist porque tem muitos outros vídeos assim se inscreve no canal foi isso um beijo tchau